Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft A série mais perturbada do YouTube, galera, se você gosta de StonksCraft, tá curtindo a série, tá assistindo todos os vídeos aí no Hype Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom, galera, vamos lá, como vocês viram no último vídeo, a gente fez as duas torres gigantescas onde vão guardar os nossos reatores, galera Além disso, deixa eu trocar a câmera aqui, ó, a gente fez esses prédios aqui, eu perdi a timelapse, galera, tinha a timelapse dos dois prédios, mas eu perdi, cara O modo de replay bugou e não conseguiu salvar, cara, mas a gente fez, ó, dois prédios comum, um quadradão, tá, não tem nada demais, ó, deixa eu pular lá dentro, ó Tá aqui, ó, com dois quadradão, tá, nem foi muita perda, assim, e ali tem um outro, aqui, galera, é uma área pra visitante, tá ligado? Aqui os caras vão vir e vão guardar o carrinho deles, aqui não, aqui é a área, apesar que ali é coberto, né? Então ali que é pra ser funcionário e aqui que é pra ser visitante É, enfim, ó, aqui, galera, vai ser uma recepção, a gente vai colocar essas coisas lá dentro e vai dar uma organizada legal, vamos dar uma enfeitada lá Mas antes, vamos lá no spawn ver se a gente conseguiu vender alguma coisa, galera, de já comprar os itens pra fazer a nossa recepção Que beleza, que beleza, que beleza! Que compraram, foi aqui, será? Ué, não foi aqui? Caraca, galera, olha isso aqui, mano Que beleza, que bonito é Fizemos as vendas, cara Glória a Deus Ó, galera, consertamos aqui, fala lá pro pessoal lá Que eu vou deixar todas as cores aqui, ó Quem quiser comprar, pode vir comprar que vai ter todas as cores, já tô previdenciando, tá ligado? Ah, painéis solares aqui pra não ficar mais sem energia Deixa eu pular aqui, galera, eu tô de costa Porque tá cheio de coisa nova aqui, eu não posso mostrar Essa aqui é a lojinha dos moços Eles já fizeram, vamos dar uma olhadinha, eu tô muito curioso pra ver Ui, cara, que loja da hora, velho Eita, olha que da hora, mano Que loja bonita do caramba Nossa senhora, olha, vende tudo Nossa, loja mais bonita do servidor, galera Nossa, cadê aqui? Tá aqui, ó É, decoração, pack, mais que você encontra o serviço deles Ah, deles, né Cinco itens por cinco, quinze itens por dez A gente chega aqui e faz Ah, que beleza, que beleza Moço aqui, olha, banheirinho Eita, eita, deixaram aí Deixaram o lixo, deixaram o lixo Esqueceram de levar o lixo embora Vamos voltar lá pra casa, lá pra arrumar Começar a arrumar nossas coisas lá Bom, galera, tá A gente tem que começar por algum lugar, né, mano Ó, a gente vai ter que decorar ali dentro Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo Aquele prédio ali a gente deixa pra depois Porque ali eu nem sei o que vai ser ali, tá ligado? Bom, vamos começar então, galera Por esses itens aqui, ó Vamos guardar eles lá dentro, lá Já deixar tudo no jeito Até a gente fazer o sistema da plé de energística Que é muito melhor, certo? Pra mim vai demorar um ano Mas pra vocês vai ser rapidinho Falei pra vocês que era rapidinho? Aí, ó Subiu! Já colocamos tudo lá pra dentro Tá? Não coloquei de forma organizada Veja só Vixe! Tá, fake dói Mas é porque a gente não vai mexer com esse sistema mais A gente vai trocar de sistema O importante, galera É que a gente consiga acessar nossos itens Pra gente conseguir fazer os craft automáticos Porque a gente precisa fazer E a gente vai fazer nesse episódio ainda Uma nova query, galera Exatamente! Vamos fazer uma query Agora a gente precisa fazer duas coisas nessa torre aí Colocar uma escada Uma escadaria que a gente vai colocar aqui Até lá em cima Certo? Pra caso de manutenção E aí eu quero fazer também Uma ponte que ligue uma à outra aqui, ó Além disso, a gente vai entrar aqui dentro E vai fazer uma passarela do lado de dentro Tá ligado? Isso é mais pros visitantes Tá ligado? Além disso A gente precisa fazer também Esses detalhes aqui que eu fiquei de fazer E ainda não fiz, cara Mas a gente vai fazendo tudo aos poucos, galera É muita coisa pra gente fazer Agora o que eu quero fazer Eu vou comprar as vidraças Vamos lá nos moços Vamos lá nos moços, galera Pra comprar as coisas Bom, galera Vamos aqui na loja dos moços aqui Vamos ver aqui, ó Eles colocaram aqui um sistema 25 itens por 20, mano Mas aí, mano Esse preço tá meio doido, mano Acho que eles colocaram errado Porque se a gente comprar 30 itens Sai por 20, ó Porque é 15, tá ligado? Então eu não sei Aqui era pra ser 30, mano Eita, pega Vamos ver Ó, eu quero aqui Eu quero o window Vamos ver se tem o window Tem, tem um monte, cara Deixa eu ver, mano Eu vou ter que pegar Lá é tudo branco, né? Então eu acho que uma janelinha Que ficava bonito Seria um azul, cara Eu quero uma Uma que seja Essa aqui de 2 Só que deitada Ó 5 dessa daqui, galera 15, ó Deu 15 itens aqui, galera Ó, deu 15 itens aqui Eu vou pagar 10, mano Eu não vou mais pegar mais nada, não Vamos lá primeiro testar Pra ver se deu certo Isso aqui, ó Cadê? Tem 10 conto aqui? Tem, ó 10 conto, ó Eu gosto de andar com dinheiro assim Dentro da carteira, viu, galera Não sei se vocês fazem isso aí Na carteira de vocês também, ó Deu desse jeito aqui Tá aqui, ó Vou deixar aqui pros moços Dar uma ajudada Eu vou buscar mais itens, galera Vou buscar mais itens Só Vou voltar a pegar mais itens, galera Só vou testar esse aqui primeiro, mano Ai, meu Deus do céu Ela é par, galera Pô, mas a de lado deles lá Era maior que essa daqui, velho Não era maior que essa daqui? Ah, é par, galera Os vitrozinhos cabem Que eu já testei uma vez Os vitrozinhos vai ser preto? Ah, vai, vai, vai Preto mesmo Já trouxemos preto? Vai preto Os vitrozinhos cabem Que eu já testei uma vez Deixa eu ver São 4 Eu posso pegar da menor Mas a menor não é tão alta, né? Ela era 4 também Posso até fechar aqui Mas vai dar um toque terrível, velho Vai dar um toque terrível, velho Por fora nem dá pra perceber, ó Por fora nem dá pra perceber, galera Por fora nem dá pra perceber Então eu vou fazer o seguinte Pra não ter toque Eu vou fazer o seguinte, mano Aqui, aqui Não é estilo ninja forevinho Mas aqui manja também Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou colocar essa daqui Casando com aquela Aí vai ficar sem toque, mano Aê, molecote Vai ficar sem toque Toque suave Eu vou puxar mais pro meio Aí, ó Olha que beleza Aí sim, hein Aí ninja, filho Olha aí, ó Aí não fica com toque Olha que maravilha Maravilhas da natureza, filho Uou Fica muito mais louco pra frente, velho Puta Fica muito mais louco Puxa a janela Bloco pra frente Putz, pode crer, mano É isso aí, mano É isso aí, moleque É isso aí, mano Pô, mandou 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 a boa Pronto Chegamos aqui Já coloquei as janelonas Ali tá faltando a janela Mas eu não gostei daquela janela Eu vou trocar Vou arrumar algum jeito De botar uma janela ali Essa aqui eu não gostei, não, galera Isso aqui eu vou devolver, mano Eu vou devolver pros moços lá Eu não gostei Isso aqui ficou combinando Ali ficou combinando Mas aqui ficou estranho Então aqui acho que a gente vai pegar De duas Duas de quatro E colocar oito ali, ó Colocar um janelão de oito Então aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Deixa eu ver se eu tenho glass Esse glass aqui, ó Esse aqui é o seguinte, ó Ó Aqui vai colocar uma porta Certo E aqui vai colocar outra porta Frentinha Isso E aqui a gente vai colocar vidro Isso aqui, galera É aquelas portas Daqueles lugares que a gente consegue enxergar por dentro Tá ligado? Tem um vidro Entendeu? E faz um lugar aberto aqui, ó Certo? E agora a gente vai fazer a recepção Vamos colocar umas poltronas aqui Um sofá maior do que o espaço que eu tenho em casa Ave Maria Aí pronto, meu filho Agora coloca essa poltroninha aqui Essa poltroninha aqui Aqui Tá, vamos fazer o seguinte, galera Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos fazer esse mod Block Crafter Vamos fazer umas escadas dele E aí a gente faz escada de Próprio Próprio coisa Vai ser um balcão de atendimento Balcão de atendimento, galera Vai ficar um villager aqui dentro, tá ligado? Aí aqui a gente vai precisar colocar dois blocos transparentes Tá ligado? Pra eles não saírem daqui, ó O bebedouro da água aqui Beleza Calor, né? Tá aqui o ar-condicionado Belezinha Bom, galera Aqui a gente já fez coisa pra caramba, tá? E aí ainda falta muita coisa pra fazer Pra decorar isso aí Mas a gente vai decorando com o tempo, cara Ó Uma coisa que a gente tem que fazer agora, galera É a Query A Laser Drill É a Query nova que a gente vai usar Pra poder Meu Deus E vai pegar nossa carteira Que a gente vai lá no Apositos, galera Ele tem uma mesa de desencantar as coisas, velho Nem sei o que ele fez aqui Deixou de fazer aqui, mano Vamos ver Como que eu faço pra enver... Voltar Ai, mano Tem que desmontar mais uma vez Meu Deus, cara Ah Tem que ir desmontando pra trás, velho Caraca Que doideira, velho Aê, meu querido Putz Quanto que é isso aqui? Cinco de jim por item A gente... Só foi um item Só foi um item A gente só escravitou um item A gente trouxe aqui O shape É, lógico É, lógico É Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Olha isso que eu vi Note aí Que a gente se abusou Vambora, vambora Conseguimos aqui Nossa 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 bagulha aqui, mano Vamos colocar ela aqui E agora a gente vai aqui, ó Pra laser, mano Laser Laser E esse machine case Beleza E a gente já tem a base Perfeito Essa aqui é a base da mineradora, galera Sabe? Ela recebe quatro raios E aí ela faz um laser pra baixo E aí ela começa Eita, pica Agora Agora vem o ruim, galera Que a gente tem que fazer esse aqui, ó Quantas white laser tem? Tinha outro, né? Mas eu não sei onde tá Bom, galera Então vamos lá Vamos fazer Vamos fazer pink slime aqui Com esse cara aqui, mano Bom que a nossa espada já tem um pouquinho de 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 loot A gente vai conseguir um pouco mais rápido, eu acho Vamos levar aqui pra fora Tomara que isso aqui dê, velho Venha 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 Dropa Foda 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 10 Boa, boa, boa Ainda bem que deu certo, cara Porque senão eu ia ter que fazer mais Mais desse treco aqui E eu não tenho, não Quatro Nossa Sobrou Sobrou gear Sobrou três gear, velho Depois a gente vai ter que levar lá no Apu Lá pra desmontar Eu vou comprar uma mesa igual aquela do Apu, galera Eu vou comprar, mano Não, chega Vou comprar Agora vamos aqui pro Basic Vamos pegar os Basic Vamos pegar também aqui Os Conduit Belezinha Os Conduit E vamos pegar um Small E vamos Vamos no Aroma No mesmo lugar que a gente tava, galera Vamos ver Vamos ver se consegue ligar, galera Se ligar agora vai ser GG, galera Que é o seguinte, galera Essa Laser Drill Ela fica no meio Certo Tem como fazer Eu aumentar ela Colocar mais lente A gente vai fazer isso Vai colocar mais lente aqui, ó Pra aumentar Beleza Agora aqui a gente coloca Aqui, talvez Isso Dois de distância, talvez Dois de distância Acho que é o suficiente Tem que ser mais perto, será? Acho que tem que ser mais perto, velho Deixa eu ver Isso Tem que ser mais perto, galera Fiz errado aqui, não Do animal Ai, que grande Tá trabalhando bem baixo A gente precisa colocar Várias lentes aqui, galera Pra ela aumentar A potência dela, tá ligado? Os painéis solar Tá aguentando Os painéis solar Tá indo bem Aí o que acontece? A gente vai trazer Vai fazer mais painéis solar Um seis Vai colocar mais três aqui Mais três ali A ideia é fazer doze Daquele Três Três desse Pra cada maquininha dessa Tá ligado? É exagero? É Mas olha que essa máquina aqui Ela consome muito, galera Tá ligado? Pra cada um que ela pega Ela descarrega E volta Então ela tem que estar Recebendo muita Muita energia Tá vendo? Muita energia mesmo Aí, ó Melhorou um pouquinho Um pra cada máquina Aquele ali fica pra duas Aí a gente vai trazer Eu quero trazer três Pra cada máquina Tá ligado? Pra ela pegar Bastante minério Pode ver que, ó Ela só pega minério Só pega minério O louco Mineração A laser, galera Bom, galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando da série, galera Beleza? Lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitch Sete e meia da noite E cola lá que o salve é garantido, galera Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo dessa série incrível Beleza? E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!